BITCOM TV, passa no seu smartphone Alô galera, tudo bem? Prazer mais uma vez estar começando um Cafeína, muita cafeína, então vamos falar aceleradamente daqui a pouco, né? E eu tô achando bem legal que eu chego aqui na gravação do programa, na BITCOM TV e a galera, todo mundo me oferece café, né? O próximo programa vai se chamar Dinheiro, tá legal? O Cafeína que você ouve aí e acompanha pelas redes sociais, pelo site aqui da BITCOM TV, enfim, né? Youtube, Facebook, Instagram, nós estamos por aí mais uma vez trazendo pra você um parça aqui nosso, né? O meu mais novo velho amigo, como disse, né? Zé Natalio, a gente brinda com café aqui, né? É o que nos resta depois, pra termos uma luz no fim do túnel. Tudo bem, mano? Saúde. Tudo ótimo. Vamos brindar aqui, não podemos deixar, né? Ao sucesso, a música, né? Igualmente. Zé Natalio, Papas na Língua, né? Estão na mesma história, já há 26 anos, estava me dizendo aqui, a banda está ressurgindo, mas você está já há um tempo em Caxias, né? Como é que veio parar aqui, mano? Fala de ti aí um pouquinho. Olha só, Miguel, eu tenho sépio caxiense há 13 anos. 13 anos que eu moro aqui. E, assim, eu morava em Porto Alegre e a minha família toda, por uma promoção do meu cunhado, foram pro Rio de Janeiro. Foram 12 pessoas, quer dizer, de 12 pessoas, 11 foram morar no Rio e eu fiquei em Porto Alegre. E te esqueceram em Porto Alegre? Me esqueceram, eu e o cachorro. Caiu da mudança? Ah, eu e o cachorro e disjuntores, igual, alguém desliga a luz, que a história eu digo, não, peraí, só um pouquinho. Mas não contaram, 11 pessoas, um, não, 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 não. Esqueceram de mim, esqueceram de mim, me sentiu uma colecal, o que é que é? Aí, eu estava namorando uma moça de Caxias e acabei vindo pra cá, né? E apaixonado e coisa e tal, ela queria morar em Porto Alegre, mas eu, vindo pra cá, eu não precisaria recomeçar num mercado qualquer, então, vim pra cá. E estou aqui. E a música já é, né, essa viagem constante, né, essa itinerância, né, Zé? Exato, sempre uma itinerância. Pegou o baixo, botou nas costas, o cachorro e veio. Sim, com o cachorro. Casou, 13 anos. Eu e o Gilberto Gil, meu cachorro, daí depois meu cachorro já teve uma filha chamada... O teu que é Gil? Preta Gil, que estava comigo até hoje. Ah, sério? Sim, sim, está comigo até hoje. Pensei que ele te sorriu latindo quando... Ah, sempre me sorriu latindo, cara. De onde quer que ele esteja agora, me sorriu latindo, meu parceiro. Ah, coitado de Epi, em memória. Em memória. E como é que está a Caxias nesse tempo todo? Tu já é o Caxiense também, né, cara? Caxiense, velho. Nossa, cheguei aqui, já me apaixonei pelo Torté, pelo vinho, né? Pelo vinho, Torté e tudo mais. Mas já tinha vários amigos aqui. Sim, sim. Na verdade, a minha história sempre teve Caxias, estava sempre entrelaçada no meu destino, assim, né? Eu vim pra cá, nos anos 80 eu vinha pra cá e estudava com o Júlio Falavinha, o grande baterista daqui da cidade. Sim, sim. Foi baterista da Bandido, tem pouco. Isso. Acho que foi, acho que eu estou certo. O Júlio, o Júlio foi baterista da Nelis Boa, hoje é casado com a filha do Egberto Esmonte. E, enfim, a gente fazia sessões de estudo na casa dele, intensivo. Depois, vinha pra cá fazer shows com o D10 Ajudantes, que é uma banda de pop que eu tocava no final dos anos 80. Depois vim tocar com o Nelis Boa, com o Iberto Alves. Toda essa galera aí. Eu tinha os amigos aqui, o Fer Costa, conhecia as bandas que estavam sempre tocando junto nos eventos. Porque Caxias é um polo, né? É um polo. Claro. Com 500 mil habitantes, assim, né? Tem um movimento musical, né? Claro. Sabe o que tu acha, assim? Eu acho que... Porque tu é produtor musical também, né? Caxias tem grandes músicos internacionais, né? Grandes músicos, assim, músicos de excelência, né? Eu poderia aqui estar muitos que estão aqui ou no exterior estudando, como Nilo Heinz, Fábio. Puxa vida, tem tantos contrabaixistas aqui de alto quilate, assim, que eu acho uma cidade sempre muito, como é que eu disse, um celeiro de grandes músicos. E se tornou, né? No alto da montanha, né? Como diz o Le Lisboa, né? O Leis, que é daqui, né? O alto da montanha, pra ver a planície, né? E os homens pequeninos, Zé? E tu contavas a história de como tu virou baixista, né? Ah, sim. Minha mãe mandou, né? Pois é, eu tava em dúvida. Tava em dúvida. Na verdade, quando eu e o Márcio Petraco, guitarrista do TNT, nós chegamos numa loja de música, eu botei um baixo, uma guitarra em cima do balcão. Aí, de repente, tava ali, unido do TNT, disse, o que será que eu vou levar? Daqui a pouco, veio um cabeludo, me olhou e disse assim, tu não tem cara de guitarrista. Tu tem cara de baixista, velho. Meu Deus, é verdade. Tu não tem cara de guitarrista. Aí, comprei o baixo. Aí, quando eu tô saindo da loja, o cara me deu um cartão, assim. Eu sou professor de contrabaixo. E agora? Te peguei. Aí, eu tive aula e foi. O caramba acertou, né? Ah, mas o cara acertou. Eu tive aula com ele e o cara era baixista de uma banda chamada Astarote, Heavy Metal. Claro. Eduardo Junqueira. Grande Astarote, né? A galera conhece o Astarote, né? Pô, quem é do rock'n'roll, pesquisar lá. O Astarote existe ainda? Ah, não tenho essa certeza. É. Faz tempo que eu não vejo. É. E o Papas na Língua existe, né? Papas na Língua, sim. É. Existe, resiste. Conta um pouquinho dessa história aí. Pô, Papas na Língua, então. Em 93, o Léo Anquim falou que queria fazer uma banda pop. Disse que, pô, tem o meu sócio, Fernando Pesão. E, o que tu acha, Zé? Vamos fazer uma banda? Digo, vamos. Quem vai cantar? Eu disse, pá, cara, olha só. Eu vi um cara, um negão de olho verde cantando num bar, assim, assim, assim. Eu gostei muito. Aí, ele falou pra mim, assim, cara, tem um cara aqui, um negão de olho verde, que canta muito, que vem aqui gravar comigo, aqui, uns jingles, aqui, é o Serginho. Eu digo, ah, é, Serginho? Ah, acho que é esse cara de Uruguaiana. É, esse cara aí. Ah, então tá. Então é isso aí. E aí... Esqueceram ele em Uruguaiana também, que nem... É. Uma coincidência. Aí, nos juntamos os quatro e o Papas, desde lá, veio. Aí, agora... 26 anos, né? 26 anos. Tá fazendo esse ano? Esse ano, 2019. Foi, 2019. E o Serginho, agora, começou em maio, ele saiu, se retirou pra fazer a carreira sol dele, porque ele já vinha trabalhando. Sim. Aí, ele se afastou e agora nós estamos com três vocalistas, devidamente treinados. Já prontos? Prontos. Pro ataque? Já fizemos um show, inclusive. Pro ataque sonoro. Muito bacana. Aham. É um novo desafio. E como é que é essa transição, assim, né? A gente não sabe muito dos bastidores disso, né? O Barão Vermelho, Trevisco Cazusa, né? Uhum. Hoje em dia, o Titãs continua, né? O Ira voltou com o mesmo vocalista ali e tal, né? Muda muito a identidade, porque a voz é cara também, né? Bastante, né? Mas, às vezes, não, né? Não sei. É que as composições, como são de vários integrantes, né? Então, as composições ficam muito plural, assim, então, acho que não altera muito, claro, que a voz, né? Se a gente tem uma voz espetacular, marcante, assim como do Alexson, aqui de Caxias, que tá com a gente lá, o Nego Joy também, o Bruno Medi, são vocalistas diferentes, mas que desempenham de forma, sabe, muito instigante, assim, pra gente, como um novo desafio, como eu falei, assim, a gente... Não é um recomeço, mas a gente dá uma... um passo atrás, né? Pra dar uma olhada no panorama, pra poder voltar. De certa forma, dá uma oxigenada no som, Zé? Dá. Pra dar uma reinventada na banda e tal? Miguel, porque... como é que eu vou te dizer? Eu sou um cara muito focado na questão da cozinha, na parte rítmica da banda, né? Com certeza, né? Nas minhas costas, como baixista, eu sempre tô com isso em mente. Então, eu noto que quando eu vou tocar as mesmas músicas do Papas, que tem aquele mesmo design, né? De vocal, um outro cantor que tá fazendo isso, me instiga a tocar um pouco diferente. Muda. Muda um pouco a minha maneira de tocar. Mesmo sendo a mesma música, claro, ele tem timing diferente, algumas coisas, né? Mesmo sendo a mesma melodia, mas ele vai ter um... Uma interpretação. Uma interpretação. Uma paixão diferente, né? Particular. Outra história, claro. Então, e isso nos faz também tocar um pouco diferente e... E o objetivo é... E ver uma outra maneira de tocar as coisas que a gente sempre tocou nesse 26 anos. É, isso que eu ia dizer. Até pro público sentir também, né? Outras novas composições, com novos cantores, né? E como nós somos muito chatos e criteriosos, né? Então, eu te falo antes, em off ali, porque nós escolhemos quem realmente faz isso, interpreta de acordo com como é que é o standard do Papas. Começou assim, a música é assim, de blusinha branca, blá, 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 blá. O cara vai lá, canta isso aqui e depois coloca a sua personalidade. Ele tem essa liberdade? Tem, claro. Sim. Primeiro ele tem que entender... Primeiro ele mostra o clássico. Por isso nós falamos, mostra o clássico, aprender o clássico, né? Claro. Tem que aprender... Porque até o público não vai entender o clássico. Desde o começo, como é que é, desde a fundação do Papas. A gente mostrou tudo pro cara entender. Dizer, olha, agora, a partir daqui, contigo. Sim, sim. Aí isso dá um novo tempero, com certeza, né? Isso é legal, muito legal. Muito bacana. E os outros músicos são os mesmos ainda? Os mesmos. Fernando Pesão na bateria, Léo Enquim na guitarra, e Zé Natalio, que está aqui com vocês, do baixo. O que vos fala. O que vos fala. E o seu cachorro. E o meu cachorro. Memória, mas ele está em espírito lá, curtindo. Cara, e como é que foi tocar com o Ney Lisboa, que é caxiense também e tal? Como é que... Nossa. Tu tem contato com ele? Como é que ele está? Cara, hoje eu tenho menos contato, assim. Raramente a gente se vê, talvez pelo bom fim, assim, caminhando. Sim. Mas o Ney, a forma como eu comecei a tocar com o Ney foi sujêneres, assim, porque eu tinha lido no jornal que ele tinha gravado o disco Amém e tinha terminado com a banda, tinha se desentendido, talvez. Não estava mais tocando com a banda. Aí, de repente, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu estou numa lancheria tomando um suco e ele... Entra ele. Assim, eu disse, cara, o Ney Lisboa, cara, sou fã do Ney. Eu olhei, tipo, pô, ele dissolveu a banda. Peguei um guardanapo. Pensou rápido. Peguei um guardanapo, pedi uma caneta para o garçom, pá, anotei meu nome, endereço e telefone residencial. Disse, né, 1990 isso. Sinei, eu sou muito fã, sou baixista. Meu nome é Zé Natalio e eu queria te dizer que se tu for montar uma nova banda, me coloca na licitação, está aqui meu contato. Beleza. Uma semana depois ele me ligou. Te ligou? Me ligou e toquei seis anos com ele. Legal. E como é que ele é? Tocar fácil. O time deve ser fácil, né? É, demais. Pelo que eu vejo, assim, tocar é disciplinado, né? É o caminho do sucesso criterioso, né? Sou muito disciplinado, sou muito disciplinado, assim, eu sou o cara que sempre chega no horário. Mostra os teus calos aqui do baixo, né? Eu mandava fazer o exercício. Meu professor mandava... Tem como mostrar aqui ou não? Poxa, ele só, isso aqui... Mandava ele fazer dez vezes o exercício e ele fazia cinco minutos, que dá um milhão de vezes. Fazia cinco minutos, né? Sei lá quantas vezes dá. Isso é vontade, né? É, é muita vontade. E no final das contas... Aí tu falou, aí desculpe, aí tu falou que por causa do baixo de seis cordas tu teve um pouco de tendinite. Tive. Mas... Tive um pouco de tendinite e daí eu acabei vendo o Papas foi tocar em um festival, acho que foi em Montevideo, e eu vi uma banda argentina tocando, um trio, que era a cor de um violão e contrabaixo. O cara tocava com um baixo de quatro cordas e ali eu percebi que, na minha humilde opinião e concepção como músico, que o cara com quatro cordas fazia chover e trovejar e fazia tudo com um baixo só. Com um baixo de quatro cordas e o que importava realmente era uma visão mais sinfônica da coisa e eu resolvi voltar e tocar só com um instrumento de quatro cordas, porque redescobri que o verdadeiro som pra mim, de contrabaixo, é o quatro cordas. Então tá beleza, aprendam aqui com o mestre aqui que está em Caxias também, produzir o baixo de Marroutes. Claro, mas isso não é uma coisa assim, né? É muito particular, muito particular, mas que eu sempre diria pra qualquer aluno meu que estivesse começando, eu digo, cara, o melhor som de contrabaixo é o de quatro cordas, mas se tu quiser experimentar outras coisas, tu experimenta. Claro. Tem coca, tem funk, sei lá, tem o que tu quiser, mas eu gosto disso aqui, limonada. Aqui em Caxias tu dá aula, de baixo. Olha, estou pensando em voltar a dar aula agora. Muito bem, então vamos deixar o contato, né? Se quiser deixar, na vontade, né? Poxa vida. Se tu acha, né? Porque... Claro, tem meu Instagram, que é arroba Zé Natalio, arroba Zé Natalio. 30% por aula, tá bom? Claro, Miguelão. Só me dá um café aqui, cara. Vou fazer esse trabalho aí também, cara. Arroba Zé Natalio. Arroba Zé Natalio no Instagram. E também tem o Facebook lá. Diga que você viu no Café aí, né? E a nossa conta é no banco de... Tá tudo certo. Quando é que o Papas toca em Caxias? Em Caxias? Ainda não tem nada marcado em Caxias. Espero que seja em breve. Já para 2020, né? Em 2020 a gente estará voltando a estrada com essa formação. E espero muito tocar aqui, eu adoro tocar em Caxias. Estamos ansiosos para... Adoro tocar aqui. Sempre, qualquer espetáculo aqui, eu acho divertido. Apesar de que eu sempre achei a serra um pouco mais fria. Mas isso é uma coisa cultural que depois que tu faz as pessoas se soltarem... Só piora daí. O troço só vai lá dentro abaixo, né? Eu gosto. Depois que tu toma ouvido, aí tudo bem. Eu sou gringo, eu posso falar, tá? Eu sou um dos poucos que nasceu no Pompeia ainda, né? Meu pai tentou me esquecer, mas eu sabia voltar para casa e não dava. Bota, tá aqui, daí bota. Então tá, meu querido. Prazer em te conhecer. Prazer todo meu, Miguelão. Já estive aqui nesse prédio uma vez que eu conversei com o Moré. Nosso parça aí. Baterista também, né? É... Pra te ver, né? Eu só me meto com os ruins e com os piores. Hoje nós encontramos Jesus, somos regenerados. E, cara, vamos falar outras vezes, tá? Pode mandar aí o que quiser para nós aí da produção da banda. Papas da Língua é um ícone, né? Da música gaúcha e nacional, com certeza, né? Mandarei, estarei em contato, sim, com vocês. E agradeço muito o espaço e fico lisonjado com o convite. Muito obrigado. Zé Natalio, né? Meu mais novo velho amigo aqui no Cafeína, né? Muito prazer. Tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até o próximo programa. Cafeína está chegando quase nas edições de fim de ano, né? No fim de ano a gente vai para o Alasca, depois a gente volta, né? E aí começa de novo. Mas não é o último ainda, né? Hoje é 11 de dezembro. Tem que falar com o chefe primeiro, né? Para ver os jabás aí, né? Estão entrando. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Cafeína. Bit.com TV. Passa no seu smartphone. Passa no seu smartphone. Boa noite.